Chegou a conta Dots pra salvar o seu mês Vem DJ Boleto ok, carnezinho ok Mercado ok, a pizza tá ok Brota Dots na minha conta que é pra salvar o meu mês Brota Dots na minha conta que é pra salvar o meu mês É hoje que ele paga as comprinhas de vocês É hoje que ele tira o aperto do seu mês Pagamento ok, presentinho ok, recargar ok, o fim do mês tá ok Brota Dots na minha conta que é pra salvar o meu mês Brota Dots na minha conta que é pra salvar o meu mês Quanto mais você usar, mais vai receber Bota grana pra sua conta e tira o aperto do seu mês Agora a Dots tem conta digital Você faz pagamentos, compras e ainda ganha Dots E seus Dots viram dinheiro pra ajudar no fim do mês Conta Dots, pra salvar o seu mês